O Porto Visto de Cima vai do braço da luz O Corpo Metropolitano apresenta-se pela primeira vez ao vivo, dia 2 de Outubro, na Praça Progresso em Espino, pelas 21h30. Um Corpo Olifónico Intermunicipal, composto por grupos amadores dos 17 municípios da área metropolitana do Porto, que contará com cerca de 350 pessoas, com idades entre os 9 e os 90 anos. Ora bem, isto é um projeto que decorre de uma ideia já antiga da área metropolitana e que começou a ser executada no último ano, no âmbito do nosso projeto Mater 17, a mãe cultura ligada aos 17 municípios da área metropolitana, e pensando muito nesta lógica de pegar em 17 municípios, gerar 17 coros, que já o ano passado queríamos ter resultado de alguma maneira. A pandemia, infelizmente, não permitiu e, no âmbito da lógica criativa desses 17 coros, surgiu uma canção metropolitana onde se dizia pedir às alminhas para juntar as 17 alguma vez. Foi exatamente isso que nós quisemos fazer e estamos a fazer neste momento. Junto a várias associações, junto a grupos ad hoc, junto a pessoas que se organizaram voluntariamente no seio e com a ajuda de cada um dos 17 municípios da área metropolitana do Porto, para poder gerar coros em cada um dos 17 municípios, que neste momento estão aqui juntos para fazer este coro do corpo metropolitano. Trabalharam numa criação que se desenvolveu ao longo de nove ensaios, prepararam uma peça, uma criação com o apoio do diretor ou diretora musical, que também se juntaram aos pares para trabalhar com cada um dos oito grupos. E esse trabalho deu origem a oito peças, criações originais e exclusivas para a preparação deste concerto, que depois culmina na apresentação de um tema comum, que é a canção do corpo metropolitano, que foi ouvida já na edição do ano passado, quando cada um dos oito grupos formados eram ainda 17 municípios que trabalharam em separado entre si para preparar 17 apresentações, que foi como foi a primeira edição do corpo metropolitano no ano passado, em 2021, devido também às restrições que vivíamos para juntar grupos e fazer trabalhos de ensaio musicais e não só. Tem sido uma experiência muito boa, fomos surpreendidos com a dimensão do espetáculo, tem estado todo um bocadinho parado devido à pandemia e foi uma surpresa muito agradável, visto acontecer devagarinho, foi acontecendo ao princípio, estávamos todos espectantes, se era possível montar um espetáculo deste também, mas tem sido uma experiência muito agradável, estamos muito entusiasmados e cada vez está a ganhar forma e está a ganhar som, estamos muito contentes. E finalmente este ano, em 2022, consegue-se reunir os 17 conselhos ao vivo. E esse evento vai ser no dia 2 de outubro, na Praça Progresso, às 21h30. O Corpo Metropolitano vai apresentar nove temas originais, construídos a partir das histórias e tradições locais. A entrada para este espetáculo, de dia 2 de outubro, em Espinho, é livre, sujeita à lotação do espaço e feita por ordem de chegada. Corpo Metropolitano Corpo Metropolitano Corpo Metropolitano